Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, o vídeo de hoje, né, que eu tô tentando gravar o mês inteirinho de abril, hoje eu vou falar de economia pra vocês, tá bom? Eu quero trazer mais uma estratégia de jeito que você possa guardar o dinheiro sem estar mexendo muito no seu salário, no seu orçamento aí do mês, tá? E, de alguma forma, eu quero mostrar pra ti que tá me assistindo, pra você que tá aqui entrando no canal agora, que, de uma maneira mais leve, vamos supor, você sim consegue ali juntar o dinheiro até final do ano, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já dê seu likezinho, compartilhe bastante esse vídeo, tá bom, gente? Pro YouTube entender que vocês estão gostando de me acompanhar aí nesse mês de abril. E eu costumo dizer pra você compartilhar, porque hoje em dia tem pessoas, assim, que nunca tiveram a chance de conseguir guardar dinheiro. De chegar ali no final do ano e dizer, não, eu tenho um valorzinho na minha conta, olha, bacana, consegui, vou fazer a ceia de Natal, vou fazer a nossa ceia de, a nossa ceia não, nosso jantar da virada do ano. Nossa, eu vou comprar os presentes de Natal tudo no dinheiro. Nossa, eu vou comprar a roupa das crianças, a nossa roupa aqui de final de ano. Porque é bom, gente, você tirar o ano ali, né, e achar um jeito bem fácil com que você consiga guardar ali durante aquele tempo. E com isso, eu quero te ajudar também, tu praticar. Então, quando eu trago esse tipo de conteúdo, eu gosto de mostrar de uma maneira simples, uma maneira fácil, que não te aperreie tanto, tá bom? Mas se você achar que tá meio difícil, como eu vou te passar, você tenta diminuir o valor, mas o importante é continuar tirando, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, eu quero te ajudar, tu guardar, né? Hoje já tá em janeiro, tá em abril, ainda tem chance da gente guardar, da gente poupar, porque não demora muito, final do ano está na porta, passa muito rápido. E com isso, muitas vezes a pessoa durante esse tempo não se organizou nas contas, não teve como tirar do seu orçamento pelo menos um pouco, não organizou nada. Mas nesse vídeo aqui, gente, é como eu falei pra vocês, e digo, todo dia que eu sento aqui, eu quero tentar mostrar pras pessoas que mesmo com tudo aperreado, tudo assim, desorientado na sua casa, assim, financeiramente, eu digo que ainda tem uma chance, né, de você mudar essa situação. Sabe, aquela oportunidade assim, não, olha, agora eu vou fazer diferente. E vai dar muito certo pra mim poder chegar ali aonde eu quero, ou pagar IPVA do meu carro, ou juntar, porque sempre no final do ano a gente tem alguma coisa ali pra fazer, né? Gente, ontem eu fiz um vídeo, vou falar pra vocês, ontem eu fiz um vídeo mostrando de uma maneira bem facilzinha. Se você não viu esse vídeo, corre lá que dá pra você ver, e tá muito legal esse vídeo, por quê? Eu botei o vídeo lá, você começando com 25 centavos, né? E ali todo mês conseguir um valor, e aí você poderia depositar numa conta digital pra render. Então, essa estratégia que eu vou te passar é um pouquinho diferente. Gente, dessa vez vai ser pra você tirar por mês, tá? Mas eu vou te explicar, vou te explicar. Você tirando por mês aqui, e ó, você que nunca guardou, quando eu trago esse conteúdo aqui, é pra você começar a ter o hábito de querer poupar, de querer juntar, de querer guardar, tá? Porque, como eu falei, tem gente que nunca criou esse hábito de tirar, pelo menos um pouco. Ele tem o hábito de gastar, o hábito de gastar, todo mundo tem aí, né? Gasta, 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 e gasta até sem controle. Tá nem aí, não quer nem saber, vai fazendo, Deus dará. Eu vi um comentário, em um vídeo de uma moça, que ela pegou, antes de chegar na estratégia que eu vou dar pra vocês, ela pegou e falou assim, que ela virou muquirana. Porque ela disse que ela tava cheia de dívida, né? Como ela virou muquirana? Ela falou que ela tava cheia de dívida, ela recebeu o dinheiro dela, não sobrava nada pra ela, e nunca tinha nada pra ela. Pois agora ela falou que ela parou de comprar roupa, ela parou de comprar coisa de cabelo, ela... O que é que ela quis dizer com isso? Ai, Lúbia, como é que ela virou muquirana desse jeito? Olha o sentido que ela disse. Ela pegou um óleo de corpo, esse aqui é um perfume da minha filha. Ela disse assim, esse óleo tá por aqui, tem necessidade de tu botar pra gente comprar outro óleo? Não. Ela disse, vamos esperar o óleo acabar todinho, aí sim vamos comprar outro óleo, porque tá precisando. E faz sentido. Porque se tá por aqui, eu já vou comprar outro, depois de ter esse aqui pra finalizar. Então, como ela quis dizer no sentido, compre por necessidade. Acabou, 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 acabou? Beleza, agora sim eu tô precisando, eu vou lá comprar. Então, ela disse que com essas coisas, quando ela foi se organizando em pequenos detalhes, de tá o quê? Desperdiçando o dinheiro, ela começou a entender agora que a conta dela tem dinheiro, que ela usa só o que ela precisa, que ela faz só o que ela precisa, e não tá o quê? Jogando dinheiro, digamos, fora, né? O que eu quero falar pra vocês? O que eu vi no comentário? A pessoa colocou assim ó, no comentário da moça. O que adianta ficar guardando tanto dinheiro que vai morrer e não vai levar? Vai ter um palmo, três palmos debaixo da terra e somente isso. É isso que a pessoa erra. Quer dizer que quando você estiver em vida, você pode tá cheio de dívida? Quando você estiver em vida, você pode tá todo enrolado? Quando você estiver em vida, não vai dar conta de comprar alguma coisa pra sua casa? Não vai dar conta porque tá o quê? Todo enrolado. Aí eu vou aproveitar, mesmo com conta eu vou pra praia, mesmo com conta eu vou pra festa, mesmo com conta eu vou curtir a minha casa, fazer aniversário, fazer... Entendeu, gente? Você ainda tá em vida. Se você for pensar desse jeito, você vai viver o quê? Na mesmice. Vai viver aquela vida de sempre. Não vai sair daquilo. Porque ela não colocou assim, eu posso sair disso, eu posso mudar meu hábito, eu posso conhecer outros lugares fazendo uma viagem, eu posso passear, eu posso ir no shopping, tudo com controle de gasto. Se tu teve o controle, tu aprendeu, tu vai curtir a tua vida lá na frente, porque tu soube poupar, tu soube juntar e tu sabe administrar o teu dinheiro. Agora, tu já pensou, tu fica na tua casa, não sai pra uma festa e quando sai é devendo, não vai pra uma praia quando vai é tudo enrolado, fica naquela situação ali que não é legal, por isso que eu digo, depende de você em querer mudar, em querer conquistar, em querer crescer, em querer evoluir. Então, vamos lá. Como eu falei, ontem eu trouxe uma tabela e hoje eu vou trazer outra. Eu vou dizer pra vocês, se dá pra você tirar aí, do outro lado, é como se você tivesse devendo, tivesse uma conta. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal, que eu disse, crie um boleto, tá? se você pegar um papel e colocar a data, o dia, né? A data e o dia, vamos supor que você comprou ali, ou o dia do pagamento, eu tenho que pagar todo dia 10. Tô devendo esse carnê aqui, todo dia 10, de 50 reais. É, você vai tirar todo mês 50 reais. Calma lá. Mas tem outra coisa que eu quero que você faça. Tirei do meu salário ali 50 reais por mês, mas eu quero te pedir que tudo que passe pela sua mão, tudo que passe pela sua mão, você vai ter o compromisso de tirar. Você coloca dentro de um copo, ou numa conta digital, tá? Vou colocar bem aqui. Uma conta digital, que você possa ali colocar pra render. todo mês, você tem uma dívida com você mesmo. Ou compra o carnê, mas eu prefiro não comprar, eu prefiro criar o carnê com aquela dívida de 50 reais, e tudo que passar de troco, seja qual for, você colocar no pote ou numa continha digital. Com isso, né? Eu fiz as contas aí, se fosse 51 reais, no final do ano, você ia ter 600 e pouco na sua conta. Com mais, o que você pegou aí, que eu vou conferir aqui o meu. Vamos lá. Dois, eu vou conferir esse dinheiro aqui. Eu tô também fazendo um copo. Quatro. Isso aqui. Isso aqui. Então, como eu falei no vídeo, já contei aqui, isso é o cofre que eu tô fazendo Mas eu tenho aquele hábito de tirar todo mês Então, como eu falei, você vai tirar 50 reais por mês, que dá 600 reais Se fosse 50, ia dar 600 e pouco E vai juntar tudo que passou pela mão de vocês Aqui, só nisso aqui, que eu peguei esse estroco que tá passando de ônibus, de pão, tudo na minha mão Tem 35 reais, tá? Então, você vai aproveitar esse ano, que falta de abril até dezembro Todo troco que passar na tua mão, tu vai guardar E mais, todo mês tu vai colocar os 50 reais na sua conta 51, coloca 51 50 reais Ai, Luba, não deu pra colocar 50 Então, faça um compromisso de 30 reais todo mês pra você Todo mês eu vou colocar 30 reais Tô me devendo ali, coloca na tua conta Mesmo tu estando todo enrolado na tua casa Mesmo tu estando com as tuas dívidas Meio apertadinho Quando a gente cria uma conta pra gente A gente vai ter aquela obrigação de pagar aquela conta todo mês Né? Então, você colocando essa conta pra ti Tu vai ter todo mês aquela coisa na minha cabeça Nossa, eu tô devendo, tem mais essa conta aqui Então, tu vai te pagar todo mês Mas lá, a tua cabeça vai entender Que aquele valor é junto com as contas que tu tá devendo Com isso, mais o que tu tá juntando aqui, ó Que são pequenos trocos do dia a dia Troco de rua, troco quando tu vai na feira Troco quando tu vai semergar Aqueles trocos que eu sempre falo Que sempre passam na nossa mão, né? Você vai juntando Já tá aguardando lá Com mais isso aqui Final do ano Com certeza Tu vai ter mais de mil reais na tua conta Vai depender dos trocos que tu vai pegar aí Quanto mais troco Mais aumento tu vai ter lá Posso ser que tu consiga até 2.500 reais Até dezembro Porque eu não sei como é a tua situação Tem gente que pega muito troco Tem gente que pega pouco troco Eu ultimamente tô pegando pouco troco Mas eu tô parando de cuidar Não, eu continuo Eu continuo porque eu já tenho objetivo E a gente quando quer guardar A gente tem que ter o objetivo na nossa vida Se não tiver o objetivo ali Você não vai se esforçar Tá, meus amores? Então faça isso Pratique isso Nem que você gaste um pouquinho Ah, Luba, eu não quero fazer o canê Eu vou comprar Vai Vende numa papelaria ali Coloca ali um celular Coloca ali alguma coisa Invente alguma coisa Que a tua cabeça vai entender Que todo mês tu tá com aquela dívida Porque eu sei que tu tem dívida do outro lado Enfia mais uma aí Que é pro teu bem Essa dívida é pro teu bem Entendeu? Ela é pro teu bem Tá bom? Então eu espero muito ter ajudado você aí Conseguir o seu objetivo Juntar dinheiro E final do ano Concluir tua ceia Ou teu jantar de Réveillon Comprar as coisas da tua casa Que tu precisa Reformar tua casa ali Que dá muito, muito certo Se você gostou desse vídeo Já deixa o likezinho Compartilha bastante Se inscreva aqui no canal E fazer parte da minha vida Que eu ainda tô aqui com vocês Amanhã é sábado Vou filmar um vlog do meu dia No domingo também E na segunda Se Deus quiser A gente volta com o vídeo de economia Que eu sei que eu tô Que eu tô assim De alguma maneirazinha Tentando lhe ajudar De outra forma assim Que dê pra você entender Não, a Luba tá certa E eu vou conseguir Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau